L! O! L! Surprise! L! O! L! Surprise! I'm Rap 7! Surprise is inside! Sticker message! Stickers! Bottle! Shoes! Dress! It all comes next! L! O! L! Surprise! Oi, amiguinhas! Vocês lembram que eu tava na Disney? E, amiguinhos, tem muitos vídeos legais! Mas, amiguinhos, pra vocês assistirem todos os vídeos da Pim Pim da Disney, tem que se inscrever no canal da Pim Pim! Não se esqueçam, né, amiguinhos? Se inscrevam aqui no canal, cliquem no sininho e acompanhem todos os vídeos que a gente vai colocar. Tem vídeos muito legais de passeio da Disney e de brinquedos que a gente comprou lá, né, Pim Pim? É! Então, vamos mostrar esse novo brinquedo? Vamos! Tá? L! Olha aqui que fofa! Deixa eu ver! Olha só, amiguinhos! Tem 45 bonequinhas dessa diferente. É uma coleção. Essa é a série 1. Chama L! Surprise! Ela ainda não vende no Brasil. Mas, logo, logo vão vender, né, mamãe? É, eu acho que logo, logo vai estar vendendo. É. E elas são super fofas. Então, ela vem numa bolinha, toda lacrada. E o que tem dentro é uma surpresa, né? Por isso que chama Low Surprise. Vamos ver, então, Fininha. Vamos! Para abrir ela... Tem que... Para abrir ela... Tem que... Tem esse zipinho aqui, ó. É! E até no outro que tem o zipinho. Vamos mostrar, então? Gente, sabe por que tem dois? Porque eu tenho uma irmãozinha só para não dar briga. Então, eu vou abrir esse que é o meu. Ó, gente, nesse zipinho aqui. Pronto. Ó, gente, ela veio embaladinha. Ó, tiramos uma capinha. E ela ficou assim, ó. Tem mais uma capinha. Né, Pimpim? Ó. É. Tem mais uma. Então... Então... Esse branquinho aqui é uma dica. Vamos ver... Um mais um fantasminha. Hum... O que será, hein, Pimpim? O que será? A segunda camada. Mais uma camada de embalagem? Sim. Olha, gente. Ah, gente, eu vi uma dica aqui também. Deixa eu ver. Que dica é essa? O que é a sua? Hum... Change colors. Ela é colorida. Ela espirra. Ou ela faz xixi. Ou ela chora. O que será? Amiguinho, já tirei a outra capinha. Deixa eu ver como que ficou agora a bolinha. Temos mais um. Onde? Será que é essa daqui? Eu tenho essa. Vamos ver. A gente já vai abrir a sua. Olha lá. Amiguinho, eu tenho um príncipe aqui, gente. Terceira camada. Olha, gente, como é que está a capinha. Ah, ela é pink. Olha só, ela é pink. Que jeito que será? Estou super curiosa. E você, Pimpim? Eu também estou curiosa. Vamos tirar mais uma camada? Vamos. Agora a gente vai abrir a quarta camada. A quarta camada. É a quarta camada. Quatro cento. Gente, eu tirei. Eu tirei. Eu tirei mais uma camada. Que mistério. Deixa eu ver como ficou ela. Que bacana que ela é, amiguinhos. Ela é pink. Aqui onde encaixa a lô. Ela é pink, filho. Olha que linda. Então, vamos lá pegar a lô. Gente, eu vou pegar o primeiro saquinho. E olha. Eu vou abrir. O sapatinho, gente. Amiguinhos, olha que lindo. Ele é branco e preto. Ah, que fofinho. Que fofo, né, gente? Olha que jeito que vem o saquinho. Vem escrito Low Surprise. A mamadeirinha. Olha que fofa. Que linda. O que mais que tem? Deixa eu... Agora eu vou abrir aqui. Olha, gente. A roupinha. A roupinha. Que linda. É roupinha. Eu vou abrir uma bonequinha. Gente, aqui vem o saquinho. Olha aqui, gente. Que bacana. Eu não sei qual é a minha. Mas eu acho que é. Mas eu acho que é toda aqui. Deixa eu mostrar para os amiguinhos. Série 1. Tem todas essas aqui. Mais essas, ó. Tem várias bonequinhas. Qual será a nossa, hein, irmã? Eu não. Estou super curiosa. Então, vamos lá. Gente, veio esse trocinho aqui de fazer a bolsinha. A bolsinha. E aqui é o sofazinho. Olha que fofo. Deixa eu mostrar para os amiguinhos por dentro da bolinha. Olha só. É tipo uma sala. Um sofazinho. Aqui dá para encaixar a lou. Olha aqui. Nossa lou. Gente, veio mais um taquinho. O que é? É o óculos dela, amiguinho. Ela tem óculos. Então, qual será? Deixa eu abrir. Olha. Gente, vamos colocar. Ela tem o cabelo pink. Que fofa. Olha aqui. Eu vou dar ela para vocês. Gente, olha que fofa. Ela é morena. Tem o cabelo pink. Agora a gente vai arrumar ela, tá bom? Deixa eu mostrar para os amiguinhos como que ela faz. Olha que fofa que ela é, amiguinhos. E agora a gente encheu a mamadeirinha dela com água. A mamãe colocou corante na água para poder mostrar melhor o que ela faz. Vamos ver o que ela faz? É só apertar a cabecinha dela. Ah, ela faz xixi. Ai, gente. Ela faz xixi. Não, vem xixi. Não, vem xixi. Não. Gente, ela está fazendo xixi azul porque a gente colocou o corante, né? Para poder ver melhor no vídeo. Ela já está sentadinha onde fica a bolinha. Olha só. Tem um sofazinho. Daí tem o lugar para encaixar a mamadeirinha. Daí para levar ela para passear é só você encaixar. E olha que fofo. Virou uma bolsinha. Olha, Pimpim. Que lindo. Ou então... Ou você pode transformar em uma sala. Ou então você põe ela aqui fechadinha. Só que fofo, amiguinho. É assim com ela. Isso mesmo. Você gostou dessa LOL? Gostei. Vamos ver qual é o nome dela, Pimpim. A nossa é a número 8. É a Teacher. Ela é uma professora. Que legal. Beijos, amiguinhos. Ah, acompanhe o canal que depois a gente vai gravar o vídeo. Abrindo essa outra LOL. O que será que vai ser essa daqui? Eu acho que vai ser a Tietchan também. Ah, não. Eu acho que vai ser outra. Vai ser uma sereia. Beijo. Tchau. Se inscreva no canal. Dá 50 joinhas pra valer, pra valer.